Música Vamos de francesa de novo, né? Time que tá ganhando não se perde, caramba, só hoje Só hoje já rolou uns 3 vídeos aí de francesa, hein? Daqui a pouco Vou poder chamar o canal já Lá de canal da francesa Essa linha com B6 é malandra demais Se o cara roca grande, ele... O cara roca grande tem C4 e B5, né? Aqui quando eu troco... Ah, apesar que eu acho que era A5 Eu sempre troco rápido, assim, quando Quando dá pra fazer isso Mas eu cheguei à conclusão que eu tô fazendo o plano errado O negócio é trocar o bispo mal logo Com A6, eu coloquei em B7, né? Na partida contra o Lucas Que era, alegadamente, o nick do Lucas Mito Aqui, né? B4 não é problema Apesar que eu podia jogar da 4 pra não deixar isso Mas nem tô tão preocupado também Porque eu gosto do resultado final dessas trocas aqui Tá caindo B4 Dei de ideia, time Não sei não se eu gostei do resultado dessas simplificações aqui Não estou tão convencido do que eu acabei de fazer Tentar dinamizar agora, né? Como toda francesa que não dá tão certo Bom, pelo menos consegui reforçar ali Tranquilidade Agora a gente finge que não tem nada a ver esse peão a menos É do jogo, né? Sacrifício posicional sempre Pega nada Aceitou B2, ó Caramba, o cara quase perdeu a dama Isso aí, pera lá Vai ter que dar errado isso aqui Ah, calma lá, malucão Ah, ele me pegou na curva, ó Malandro Ou não Vamos lá, calma Ainda tô Ainda tô tentando entender aqui Eu acho que eu tô melhor Essa aí é 2 e... Vamos, né? A minha essa aí dama D1 também Vai Dama D1, forçado, né? RRF2 Também 3 Ué, mas aí Cheque Mate, né? Nossa, isso é 100% Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí